E aí E aí E aí E aí Cara vou tentar fazer uma merda aqui Pode ser que seja literalmente uma merda aí Jogar granada nesse Poxa Beleza vamos lá Eu já trouxe foi para isso mesmo cara Eu não sei como Se é uma merda que vai dar isso aqui E aí 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 Sejam muito bem-vindos a mais uma lua de sangue De 7 Days to Die Rosada coloquei esses spikes aqui Alguns de ferro que deu para colocar Nossa cerquinha elétrica está ali Só que falta colocar as torretas Aqui cara Esqueci tudo Eu vou colocar as 4 Deixa eu ver Vou colocar É coloquei aqui assim Uma aqui Outra aqui Duas lá e 2K Ok eu sei que elas não vão Funcionar simultaneamente Vai funcionar uma por vez Mas aí do que for uma Se não for acabando vai Funcionar uma da outra aí Beleza Coloca essa aqui Carrega né Vai boda ali Aí Fechou Fica Tá carregada essa Beleza Bom Vamos ver o que é que vai dar A inerbozada Vamos ver Já tem aí tudo aqui ó As passarelazinhas já tirei aqui Tá tudo aqui ó É só esperar Tá com acho que 3 camadas de spike E essa aqui junto com a parede Tá de ferro aqui ó Tudo de ferro Lá dentro tá de ferro também Tá E é isso aí cara É só aguardar Que vença o melhor Vambora Brousada Já agradecendo aí desde o começo Cara todo mundo que tá assistindo aí Que tá acompanhando a série Beleza Que tá acompanhando desde o comecinho Cara a série aqui Muito muito obrigado de coração Beleza E não se esquece do procedimento padrão tá Bro que é bro Deixa aquele gostei ó Modilício no começo do vídeo E se você chegou aqui no canal Do Kaisite do Paraquedas Tá curtindo o conteúdo aqui Assiste o vídeo todo aí Que você vai achar bacana Pra caramba Aí você se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nada beleza Vambora brousada Ah que vença o melhor Cara Bora ver bora ver Vamos ver de onde estão vindo Eita Já liga o gerador Filho Já liga o gerador aí Ó estão vindo daqui ó Show Nossa Caraca Alguém já apareceu velho Ah Você tá dizendo irmão Caraca Tá vai Vamos torcer pra que eles entrem por ali Bom ou eles vão quebrar a parede ali Ou vão entrar por ali Vamos ver Caraca já tem demolidor mano Tem que fazer tudo Tem que fazer tudo Mas não atire No peito dele cara O problema é que eu tô de shot Ganho tiro e espalha Tá ligado E eu acho que quando Nossa explodiu Caraca 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 Tão tomando choquinha ali ó Nossa Filado Nossa Eu não posso acertar na Feito dele cara Não sei se é melhor deixar os Spikes Tomar conta dele, cara Morreu? Acho que morreu, acho que morreu Caraca, morreu Acho que agora foi Caraca, nossa senhora Não cai não, velho Peraí, os dados estão Massas, terror Mano do céu Vai derrubar, cara Olha o tanto de dano que ele já deu nos blocos, cara Mano, já vamos preparar pra sair daqui vazado, cara Onde é que tá a moto? Vai cair Certeza, velho Olha o dano que ele deu ali, cara Caraca, eu não sei se o dado tá funcionando, cara Caraca, mano Cadê os outros? Cadê os outros demolidores? Eles vão derrubar essa parede rapidinho, cara Já não tá mais dando choque, ó Quebraram Pra aqui ainda tá, ó Só que eles não tão ligados em série Ó, já quebra Nossa senhora Caraca, tá A gente tá muito ferrado, cara É, mano Colocar no insano é isso aí Tava achando facinho demais Agora Pode baixar mais o nível não Agora aguenta aí, filho Nossa Filho da mãe tá explodindo lá Vem cá, vem Vem, vem, vem Deixa eu pegar essa aqui Que ela deve ter gastado já Vai, recarrega Vai, vai, vai Vai, vai Atira aí nesse espírito Vai, vai É, mano Vai, cadê a demo? Ah, ali Tá nem aí Que eu vou explodir não, irmão Exploda, exploda, exploda Vai, vai, vai Nossa senhora Tô nem aí Quero mais que bota isso pra baixo Certeza, filho Que eles vão derrubar isso aqui, cara Quer dizer Vai depender da quantidade de demolidor Que vai vir ainda, né Ó, aqui ainda tá dando choque Caraca, eles tão muito mais duro na queda, velho Ah Ah É, cara que tu exploda mesmo, vai Claro, filho da mãe Claro Claro Eu quero é que isso aqui caia mesmo Cara, eu vou precisar farmar muito aço, cara Muito ferro pra fazer aço pra nossa nova lua, cara Ai, ai Ai Nossa senhora Vou precisar fazer muito, muito aço, cara Pra nossa nova base, cara Porque essa daqui Já tô vendo que vai ser a última aqui O problema, mano É, porque assim Eu vim descobrir muito tarde Que existe um skill pra tornar a munição ela perfurante, né E esse demolidor Ele tem a couraça dele muito grossa, cara Tem as balas de ponta preta Que a gente tem que usar elas E ainda por cima Tem que upar skill De De penetrator, eu acho Aí ela vai permitir a gente matar esse Esse cara mais fácil, cara Porque do jeito que tá Não dá não, velho Não dá Do jeito que tá Sem condições, velho Ah, velho Nem contei quantos eu matei no início Ah, já era Toda vez eu esqueço de tentar isso Cara Olha a confusão, brusado Caramba A gente já está se empilhando, velho Caramba Ah, de novo Vem cá, vem cá Vai, vai, vai Explode, vai Explode, filha da mãe Que eu quero Que tu mata esses doidos aí Vai Vai, né Vai, vem cá Explode aí, vai Pode botar isso aqui abaixo, filha Tô meio aí, mano Vou cair daqui Vou pegar a moto E sair vazado Espero que dê tempo, né Só espero que dê tempo, cara Meia-noite Ainda faltam 4 horas Só que não vai parar Antes não, filho Aí se preocupe Aqui ainda tá dando choque Opa Policinha Policinha Por que que essas torrentes aqui Não tão atirando Já acabou, será? Ai Ah, foi tu? Foi Eita aí, palhaço Ah, qual é Não exploda não Seu filha da mãe Ah, qual é Filha da mãe Eu vou te derrubar Ah, filha da mãe Caiu? Acho que sim, né Ah, é Já caiu, filho? Caiu não Caraca Interessante Eles caem de um jeito Que parece que morreu Tá ligado? Ó Agora caiu O problema que eu só sei Quando ele morreu ou não Pelo XP, tá ligado? Só que se você tá com a mira Você não vê É, filho Isso aqui é o último lugarzinho Que a gente vai passar a lua Viu? Caraca É, literalmente aqui Essa lua tá sendo insana É, cara É tanto zumbi que você não sabe nem que é a tira, cara Tá com 15, 20 de FPS aqui, mano E eu querendo colocar 64 zumbi, hein Vou colocar o FPS aí pra vocês verem Caraca E aí E aí Cara, eu vou tentar fazer uma merda aqui. Pode ser que seja literalmente uma merda aí, né? Vamos ver. Jogar granada nesses putos também aí. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Eu não vou entender. Ah, peraí. Como assim? Isso é que tem entrada urubu aqui. Caraca, mano. Ah, sabe? Eu tenho trazido o remédio, cara. Que isso. Ah, esse barulhão. Peraí, quem é que tá... Eu não tô nem vendo. É cuspidor aqui, cara. Ou é do urubu que tá passando? Ah, é tu, é. É tu, é puto. Levante. Lá. Aí você vai cair de novo. Beleza. Vamos lá. Eu já trouxe foi pra isso mesmo, cara. Eu não sei se... Vamos ser a merda que vai dar isso aqui, cara. Vou botar a merda. Joga? Não sei por que eu insisto. Eu tô rindo mais. Eu tô rindo mais. Eu tô rindo mais. Eu tô rindo mais. Vai chorar, grato. Cara, eu não sei. Porque eu insisto em jogar bombas, cara. Sempre dá errado na minha... Mano. Eu não sei. Ok. Eu sei que aquela granada... Eu sei que a granada vermelha... Ela é uma granada de contato, certo? Ok. Isso eu sei. Mas... Ela é assim. Ela não tem um tempo. Ela quando você joga... Quando ela tocar, ela já explode. A vermelhinha, ela é de contato. A outra, ela dá um tempo. Só que eu pensei que ela ia... O contato dela ia ser quando ela tocasse lá embaixo. Não quando ela passasse no buraco da grade ali. Entendeu? Boa. Vou spawnar na minha casa e sair vazando. Nossa. Eu vou botar pra spawnar perto de casa, cara. Porque se eu spawnar lá dentro, eu vou ter que subir ainda. Vamos botar a moto no chão. Bora, filho. Bora. Agiliza. Ah, vai se ferrar, mano. Nossa senhora. Bota a moto no chão. Ai, 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 ai. Eu morri. Eu morri. Eles correm muito mais do que eu, cara. Velho do céu. Que bad, mano. Ai, 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 ai. Brosada. É, mano. Eu acho que ia dar pra sobreviver se não fosse a granada, né, cara? Caraca, olha isso. Britscreen. Ih, não tirou não. Droga. Ah, cuspi no demônio, fila da mãe. Caraca, mano. Bom, a gente vai fazer o seguinte, né? Ah, mas eu tô sem arma, velho. Que bad, cara. Tem só isso aqui, isso aqui. Caramba. Caramba. Caraca, mesmo assim, ainda... Nossa senhora, ainda tá pesado aqui, ó. 20 FPS. É, mano. Tem que ser assim, cara. Nossa. Caraca, mesmo que amanhecer, como é que eu vou me livrar desse monte de zumbi, cara? Opa, explodiu um policial ali, hein? Ei, caramba. Caramba. Vai, 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 vai. Nossa, 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 nossa. Caraca, mano. Nossa, pior que o combustível tá acabando, hein? Duas horas. E se você ficar apertando shift, não vai dar não, cara. Pior que essa arma aqui, ela não tá com o modificador, tá ligado? O de, do, o red remover. Então, nem adianta fazer muita coisa aqui, cara. Acho que é melhor abrir mapa. Ah, cara, que bad, mano. Pior que soltou 44% de combustível. Duas horas. Ai, 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 ai. Ah, qual é, irmão? Puta, velho. Eu tô só aqui, só gastando balado mesmo. Que eles, tenta só pegar esses aqui, que não são radioativos. Caraca. Por sorte, não tá vindo o urubu também aqui, né? Nossa, 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 nossa. Nossa senhora, eu tô me arriscando demais, cara. Acho que eu vou pra lá onde tá rolando a... Ah, onde é que tá? Ah, aqui, direto, beleza. Eu acho que eu vou pra lá onde tá... Que nem adianta, cara, ficar aqui, não. A gente só tá gastando munição à toa, não faz nada aqui. Vamos pra lá onde tá rolando a treta lá. Pode ser que eu consiga subir, né? Ou, não sei se é a escada também. Ai, ai, bora ver, bora ver que vai dar. Ok, vamos ver se a gente consegue subir aqui, cara. Tem que ser bem rápido, velho. Rápido, rápido, ó, filho. Mas travando não dá, não, filhote. Ah, peraí, irmão. Vai, cadê o povo? Vou torcer pra que... Hum... Minha mochila... Nossa, que susto. Ainda bem que ela tá aqui, cara. Ah, velho, tá bugando isso aqui, mano. Toda vez, velho. Ah, mano, não sai daqui, ó. Ó, ela não sai, cara. Você seleciona ela... Aí ela não sai toda vez... Nossa, isso tá acontecendo direto nesse save, cara. Que droga, mano. Aí você tem que sair do jogo e entrar de novo, tá ligado? Putz, que bad, velho. Cadê? Não vem ninguém? Ah, já quebraram as cercas ali. Ah, não, ainda tá funcionando uma delas. Eu acho meio desnecessário esse sistema de jogar a granada, tá ligado? Porque você, ó... Você segura com o botão direito, aí ele tira o pino e depois você tem que jogar. Deixa eu ver, acho que é com o botão direito. Deixa eu jogar pra ali, pra onde da moto. Ó, botão direito, aí você joga. Botão direito... Pera aí. É, botão direito, tira o pino, aí você segura e joga. Tem ninguém. Deixa eu ver a dinamita como é no caso dessa, é a mesma coisa, né? É, é isso aí. Nossa, a dinamita é boa, hein? Faz até um estravozinho, hein? Pipe bom, deixa eu ver aqui. Dinamita, o dano de explosão 500. Ah, essa aqui é mais fraquinha, a pipe bomb, ó. Interessante. Ó, essa aqui, ó, a grenade ammo. A outra é de, de... Esqueci o nome agora, é de... De contato, né? Ela exploda assim que ela entra em contato com alguma coisa, no caso, né? Por exemplo, cadê? Cadê? Aqui. Vamos jogar uma dessas pra ver, pra você ver a diferença. Ela cai no chão. Ó, tira o pino e joga. Ela cai no chão e demora um pouquinho ainda, ó. Tá vendo? E eu acho que o dano dela é menor. O problema é que eu usei a de contato. Eu pensei que essa de contato, ela ia explodir. Tipo assim, que tocasse lá no chão. Ou talvez ela fez isso e o dano dela é muito alto e me matou. Pode ser também, né? Mas eu pensei que ela ia só responder quando tocasse no chão. Mas eu acredito que ela entendeu. É porque é muito complicado, cara, você jogar... É... Coisas... Entre... Nesses buracos aqui. Porque eu acho que, por exemplo, por mais que... Que o... Que você tá jogando fica aqui no meinho. Eu acho que de alguma maneira ainda tem o... A... A hitbox, eu acho, tá ligado? Ou hit... Hit content. Não, sei lá. A caixinha é invisível, por exemplo. Tá entendendo? Eu acho que quando você joga aqui, ela ainda tem um... Um espaço aqui, uma área útil ainda. Acho que você... Eu não sei se... Eu tô me fazendo entender. Mas eu acho que vocês entenderam aí. Eu acho que mesmo que você joga aqui, ela detecta que ela tá tocando em alguma coisa já, cara. Foi na minha cara. Pô! Quando você fica indo, insisto, cara. Jogar a bomba, cara. É. Posso nem dizer. Pois é, Brasal, sobrevivemos. Não. É. Cara... Vou ser sincera com vocês. Eu acho que vai ter poucos episódios ainda até a próxima lua de sangue. Por quê? Porque eu vou tirar uns... Quatro, cinco dias aí pra farmar, só... É... Só fazer concreto, ferro e aço. Pra ter a... Nossa, eu não sei. Não vai... Não vai durar, cara. A ideia que eu tava tendo pra... Pra base de lua de sangue, ela não vai segurar, cara. Aquela ideia de ringue, eu acho que não vai segurar. Ao menos que eu faça... É. Eu posso fazer parede tripla, cara. Posso fazer várias camadas de paredes. Pode ser. Pode ser. Pra eles virem quebrando. Ou, ao mesmo tempo, eu acho que eu vou fazer um corredor, cara. Parecido com a estratégia de Buck Fernandes, cara. Eu acho que eu vou fazer. Eu acho que é o melhor. Bom, terminou aqui. Acho que a gente pode descer aqui, né? Não tem muita coisa não, né, cara? Isso é... Nossa, uau. Cerveja. Puxa vida. Valeu muito a pena. Não é mesmo? Caraca, olha isso. Uh, rapaz. Crossbow. A gente tava precisando disso, mano. Pera aí, deixa eu ver se eu não tenho também. Ah, já tava podendo fazer. Que droga. Pera aí, eu desliguei o gerador. Deixa eu ver se tá funcionando aqui. Desliguei, hein, foi? Não, tá ligado ainda. Deixa eu ver se será que tá dando choque ainda. Tá bom, já deu. Ixi, quebrei ainda por cima. Quebrei, ó. Tomei um choque, ainda quebrei a roupa. Nossa, caraca, que lootzinho legal, cara. Vi uma roupa véia. Nossa senhora. Valeu muito a pena. Nossa, você tá bom. Valeu muito a pena. Aqui dá choque, será? Ué! O que é isso aqui? What the fuck? Que bugzinho, viu? Mano, quanto bug, cara. Pior que a 18.1 é... Nossa, pra onde que tá indo isso, cara? Deixa pra lá. O pior que a 18.1 é uma versão... Já não é mais instável, né, cara? Tá cheio de bug assim. Será que tem mochila aqui? Não tem nada. Deu respawn já, pelo menos, as coisas aqui. Toda vez eu venho... Eu venho olhar isso aqui e não tem nada de útil. Toda vez eu venho olhar e não tem nada. Ok, brozada. Tirar as coisas aqui. Aí o combustível não tem como tirar, né, cara? Seria uma boa... Ah, sim. Me esqueci. Olha, né? Será que eu posso craftar? Eu me esqueci, cara. Não preciso você olhar se você já pode craftar. É só você olhar aqui, ó. Segundo as dicas que vocês deram aí nos comentários. Inclusive, muito, muito obrigado de coração, beleza? Basta só você olhar aqui nesse símbolo aqui, ó. Tem um livro aberto. Quer dizer que você já leu. Tem um livro fechado. Quer dizer que você... Não aprendeu ainda esse item, tá? É só você usar aqui. Só que aí você é... Pô, cara. Você pode vender o livro que você já leu e tal, mas... O problema aqui... É como eu sempre falo, cara. Cara, pra mim, né, pelo menos. O problema não é quando você conseguir dinheiro no jogo. É ter com o que gastar, tá entendendo? Você pode gastar com munição, mas... Não sei, cara. As coisas que a gente mais precisa, então, ele não vem. Ele não vem de uma parte sequer da Auger, tá ligado? Então, fica... Fica difícil, cara. Você ter com o que gastar, tá ligado? Bom, mas deixa aí. Beleza, brusado? Eu tô encerrando o vídeo por aqui, cara. Muito obrigado. Tira isso da mão, pelo amor de Deus. Tá doido. Deixa eu ver como é que tá aqui, cara. Nível 65. A gente não pôr um level sequer, cara. Nossa, essa foi... Foi catastrófica essa. Foi uma derrota essa lua de sangue, cara. Bom, mas é isso aí, brusado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Vou deixar o vídeo curtinho. Quer dizer, curtinho não. A lua de sangue integral aqui. Pra vocês acompanharem do começo ao fim, beleza? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se puder, avaliar. Deixa naquele gostei. Pode ler se isso vai ajudar o canal gigante, beleza? E se inscreve aí se for novo. Se você chegou até aqui. Achei o vídeo todo. Se curtiu, se inscreve. E ativa o sininho pra não perder nenhum próximo vídeo, beleza? Boas brusitas. Muito obrigado, cara, de novo. Pela minha mesma vez. E eu vou farmar muito. Mais muito. Mais muito aqui. Pra poder fazer o nosso novo projeto. De base, cara. Vai ser difícil. A partir daqui pra frente vai ser muito difícil. É isso aí. Grande tiro no coração. Valeu e até a próxima. Falou.